Eu sempre via esses anúncios antes de começarem os vídeos de podcasts e achava muito chato. Até que um dia, por curiosidade, eu cliquei no link e caí no curso que mudou completamente a minha vida. Hoje eu trabalho da minha casa com o meu computador gerenciando meus canais no YouTube que me geram mais de 10 mil reais por mês sem sequer aparecer. Então não perca tempo e clica no primeiro link na descrição e venha tocar o terror na terra. Tamo junto, até depois do fim. É o seguinte, Carol, você tá tranquilo aí? A próxima a falar vai ser a Carol Marçal. Cadê ela? Vem cá, sua rainha. Vamos sentar aqui enquanto essa turma destrava esse ambiente. Oi, gente. Tá lindo, tô aqui. Hoje, essa hora que eu entrei aqui, eu me debulhei em lágrimas de ver todos vocês. Eu fico sem palavras. Nunca imaginei, Pablo, que um dia isso fosse acontecer. Nem eu. Obrigada pelo seu sim. Amei. Hoje eu tava falando isso. Quando eu te conheci, você era... uma pedra bruta. Era um menino que sempre foi forte, ousado, mas tinha suas ferpas. E você permitiu que o Senhor lapidasse essa pedra. E hoje, como um diamante, o Senhor te coloca numa posição pra resplandecer. A luz do Senhor está sobre você. E essa luz vai resplandecer em lugares que a gente nunca imaginou. Em vidas e em famílias que a gente nunca imaginou. Obrigada, meu bem, por ter dito sim. E eu digo isso em nome de todos. Eu sei que você não gosta disso. Mas não tem como te honrar e te agradecer por ser esse homem tão forte. Por não permitir que nada nos abale. A gente passa por poucas e boas. As pessoas não sabem nem a metade. Mas eu tô lá do seu lado. Sempre. Sempre estarei do seu lado. Eu tenho muito orgulho de você. Tchau. Tchau. Cante isso, Goiânia. Você é bem-vindo aqui, a casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio, me esvazio de mim. Diga isso bem alto, sopra o teu vento, sopra o teu vento aqui. Toma o teu trono, toma o teu trono, vem reinar, nós queremos chover. Goiânia, erga suas mãos aos céus e não cante isso não, grite. Essa casa é sua, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua, nós deixamos ela pra você. Entregue tudo a Ele, entregue tudo a Ele, entregue tudo a Ele. Essa casa, essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você Jesus, diga isso bem alto, apareça, apareça Fica de pé Que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar Apareça, apareça, que o teu nome vem me incendiar Vem me incendiar, apareça, apareça Que o teu nome, enche este lugar, enche este lugar Seja tomado pela presença do Espírito Santo Seja cheio, cheio dele, cheio Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar Vem me incendiar, vem me incendiar Pega suas mãos bem alto, diga essa casa Diga Essa casa é sua Entregue tudo a ele agora Sua casa Ela Sua família E espera Seu 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 coração Jesus Sua vida entregue Diga Essa casa Essa casa É sua Sua casa, nós deixamos ela pra... Vamos, Coré, na arena. Rega sua voz, rega sua voz e diga isso. Sua casa, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, Jesus. Essa casa, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Goiânia, rega suas mãos aos céus e diga bem alto. Apareça, apareça. Apareça, vem neste lugar. Apareça, vem neste lugar. Vem, 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 me estende. Ergue suas mãos ao mais alto. Vamos, diga. Apareça que o teu nome... O teu nome, Jesus. Vem nos incendeia. Apareça, apareça. Apareça, apareça. Apareça que o teu nome cresça. Apareça, apareça. Vem nos incendeia. Vem me incendeia. Vem me incendeia. Vem me incendeia. Pegue suas mãos aos céus. Suas vozes digam essa casa. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você. Jesus. Aplauda a Ele com toda a sua força. Aleluia. Aplauda a Ele com toda a sua força. Mais. Pegue suas mãos aos céus. Só aqueles que conseguem enxergar a Deus em todas as coisas. Diga, Jesus. Diga, Jesus. Diga, Jesus. Eu te vejo em tudo. Quantos podem ver Jesus em todas as coisas? Diga isso, Beato. Cante, eu te vejo em tudo. Eu te vejo em tudo. Na formação das nuvens tem você. Aleluia. Ouço o seu sussurro Na brisa que vem do amanhecer Na dança do mar Diga isso, vai. Na dança do mar Ouço Ouço a sua voz Ecoar E ao seu soprar E ao seu soprar Posso ver Posso ver Posso ver Criar A vida Diga bem alto, Aleluia. Cante Aleluia Toda criação Toda criação A canta Te louva Diga Aleluia Aleluia Toda criação Aleluia Diga Toda criação Te louva Suas vozes Diga 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 isso, Aleluia 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 Toda criação Te louva Toda a criação Te louva Toda a criação Te louva Você tem que aproveitar os marcos Carol vai ficar com vocês Ao som do piano Valeu Léo, Juliane A Juliane estava me falando ali Na hora que eu fui falar com eles aqui no palco O senhor liberou uma direção na vida do Léo Sobre ensinar a música Que ele carrega uma potência nuclear E vocês dois juntos nisso Vocês vão entrar em uma nova fase Esse momento aqui é pra isso E ela falou assim O Léo quando voltou do Mad IP Ele fez essa música A gente construiu essa música Eles construíram aí A casa é sua Casa Warship Você não está entendendo Quando você passa por eventos O evento não te transforma Mas ele te dá peças E te dá turbinas pra você subir de fase Eu não acredito que ninguém muda de uma vez Mas transformação Transforma de uma vez Se for do Espírito então É na pancada Lembra disso Em cada palavra Veja o cuidado do Senhor Obrigado mais uma vez Vocês dois Glória a Deus Glória a Deus pela vida de vocês Pode tomar seu lugar Já falei oi né Pode Quem aqui Veio Aqui hoje Porque quer mudar de nível Levanta a mão pra mim Ontem o Senhor me lembrou De um momento na minha vida Onde eu mudei de nível Foi O Pablo comentou aqui De um De um Método que a gente fez O Atomic Que é onde foi criada a música Sinta o Rio Fluir E eu lembro que quando eu estava indo Pra aquele Pra aquele dia Pra aquele encontro Essa loucura já estava acontecendo Na nossa vida E eu não conseguia entender a dimensão Eu orei pro Senhor E falei Senhor Eu quero ver O que o meu marido vê Me faz sentir O que ele sente Esse amor Que ele tem pelas pessoas O que que ele está vendo Que eu não consigo E naqueles três dias O Senhor me pegou E fez assim Me virou do avesso E eu lembro Essa cena que vocês viram aqui Dele honrando O pastor Aloysio Eu lembro dele fazer isso Com todas as pessoas Que estavam participando Da mentoria Do curso Ele lavou o pé De todos E vendo ele fazer isso Daqui hoje E eu lembro que quando eu olhei Pra ele fazendo isso Eu não o reconhecia Eu não reconhecia A face dele E o Espírito Santo Naquele momento Me falou Que ele era um novo homem E que ele estava Em outro nível E que era necessário Que eu também Passasse para esse nível E por que que eu estou falando isso? Porque ontem O Senhor me falou Mais uma vez Eu sei que está bom Nesse patamar aí Não está Carol? Está confortável Você já subiu um pouquinho Mas Deixa quietinho aqui Ele já faz tanto Mas o Senhor me falou Filha Não é isso Que eu tenho pra você Eu tenho Um novo nível Pra você De ousadia De força De coragem E eu sinto que isso Não é só pra mim Nessa noite É pra nós É pra nós Porque É impressionante Ver essa quantidade De pessoas Que saíram Da sua cidade Por um chamado Por um chamamento Algo muito especial Pra quem não é aqui De Goiânia Talvez vocês não saibam Mas há algo Muito especial Nessa cidade Grandes avivamentos Saíram daqui Eu não sei se quem é De fora Percebeu O quanto as pessoas São diferentes Eu sou Nem Goiânia Eu não sou Eu sou Goiana Mas sou Mairi Potabense Mas sou Mairi Potabense Ame e Tema o Senhor Ame e Tema o Senhor De todo o coração E ao terceiro dia O que é melhor O que é melhor É o fim Do que o começo De todas as coisas Então eu sei Então eu sei que nessa hora O cansaço Começa a bater Mas eu te peço Aguenta firme Mais um pouco Vocês são generais A batalha ainda não terminou Oi Jéssica E o que que eu quero falar Com vocês nessa tarde Eu quero falar Sobre As joias Mais preciosas Que estão aqui Que são vocês Mulheres Somos nós Nós somos A mais bela da criação Repete isso Fala Eu sou A mais bela da criação Agora Eu quero que você feche os seus olhos E repete isso com convicção Eu sou A mais bela da criação Mas não se enganem Os homens Porque o que eu tenho pra falar É pra você também O dia que o Senhor me deu uma visão De Da minha família Em um lugar alto E a nossa frente Havia Centenas De milhares De famílias Restauradas Curadas Então o que eu tenho Pra falar pra vocês É sobre família Mas uma família Forte E saudável Começa ali na base E nós Somos a base Na criação Vocês sabiam Que o Senhor Fez Cada dia Pra servir O próximo dia Então o primeiro dia Tudo que ele criou No primeiro dia Foi pra servir O segundo E assim Sucessivamente Sucessivamente No sexto dia O Senhor criou O homem E a mulher Mas ele formou A mulher Só depois O que que isso nos fala Homem Você foi feito Pra servir Essa mulher Que tá do seu lado Mas não é servir Só ajudando Ela arrumar a casa Ou ajudando A cuidar Das crianças Como hoje O feminismo Bate tanto no peito E cobra Dos homens Não Porque tem que ajudar Marido meu Ajuda Homem aqui em casa Tem que ajudar Não é assim O seu servir Por ela Óbvio Que você não só pode Como você deve Porque quem ama Faz muito além Daquilo que ele acha Que é obrigado Mas o seu servir A essa mulher Que tá do seu lado É o servir A ponto De morrer Por ela De entregar A sua vida Por amor a ela Esse é o seu papel E eu quero Que você pense Nisso Se você Tem cumprido O seu papel Sabe Eu tenho Convicção Que hoje Nós chegamos Aonde nós estamos Que o nosso Casamento Tem a força Que tem E resplandece Da forma Como resplandece Porque eu tenho Um homem Que me ama A esposa Que tá do seu lado Pode dizer a mesma coisa Que tem um homem Que tá disposto A morrer A dar a vida A se entregar No lugar dela Porque foi isso Que Cristo fez Por nós Foi isso Que o Senhor Fez por nós E o papel Da mulher No reino É ser essa base Essa é aquela Que conforta Essa é aquela Que Em cima dela É a base Que vai ser Construída Colunas Se essa base Não tá bem A casa Vai desmoronar A casa Vai desmoronar E essa mulher Ela tem o poder De transformar Gerações De ativar Gerações Há algo Em nós Mulheres Que não pode Ser desprezado E que é algo Tão único Verdadeiro E puro E que hoje Tem sido colocado Na nossa cabeça Que é algo ruim Que é o poder De gerar uma vida Nada Nada Nem ninguém Pode fazer isso Mas o Senhor Colocou em nós A capacidade O dom De gerar uma vida No nosso ventre Há algo De especial Sobre você Você tem Esse poder E essa autoridade Você tem O poder De criar Ogivas Nucleares Nós Temos o poder De mudar A próxima geração Vocês conseguem Entender O quanto isso É forte A gente reclama Tanto De como As coisas Estão De como A nossa Sociedade Anda Mas como Você tem Criado E educado Seus filhos O que Você tem Feito Você tem Repetido Os mesmos Padrões Da criação Que você Recebeu É necessário Um basta É necessário Que o seu coração Queime Por algo Novo Para que você Coloque Esse DNA Na vida Dos seus filhos Mulheres Há algo Muito poderoso Nas nossas mãos E meu desejo É que vocês Saiam daqui Hoje Cientes Diz Que vocês Têm O poder De mudar Uma geração Carol Mas é tão Difícil Você não Conhece Meu marido Você não Sabe o jeito Que ele é Você não Sabe o que Ele faz Comigo Fato que É fato Que tem Certas coisas Que são Inadmissíveis E que eu Oro Para que o Senhor Te dê Ousadia Para que você Não as Aceite Mas tem Outras Coisas Que um Joelho Prostrado Ao chão Vai resolver Eu lembro Eu lembro Eu lembro da época Em que eu Orava pelo meu marido E eu orava E eu orava E eu orava Eu falava Senhor Desperta esse homem Desperta esse homem Eu quero que ele Seja apaixonado Pelo Senhor Eu quero que nada Mais seja Mais importante Do que o Senhor Eu olhava Para trás E estava lá Ele vinha montado Num jeguinho Tanto que ele vinha devagar Na fé dele Queima no coração Desse homem E eu orei E eu orei E eu orei Um belo dia Eu pisquei E esse homem Passou como um míssil Na minha frente E eu não conseguia ver Ele sumiu Ele desapareceu Não adianta Você Ficar Batendo Ali Nos defeitos Do seu marido Não adianta nada O que vai adiantar É o seu coração Ser transformado Seja você Testemunho vivo Na sua casa Seja você O testemunho vivo Existe A esposa De um grande Avivalista Que ela Ela era cristã E ela Chamava seu esposo Olha Vamos para a igreja Comigo Vamos para a igreja Comigo E ele E ele Não só Não ia Como ele Reprovava Ela Ir E ele A proibia De ir E um dia Ela foi E quando ela Chegou em casa Era na Inglaterra Inverno da Inglaterra A porta da casa Estava trancada E ela Passou Aquela Noite Do lado De fora Sentada Ela dormiu Ali Do lado De fora Da sua Casa No outro Dia cedo Ele acordou Abriu a Porta Viu Que ela Estava Lá Ela Se levantou Em silêncio Entrou Para dentro De casa E começou A preparar O café Dele Ela falou Você quer tomar Café Eu vou Preparar Para você Aquele dia Aquele homem Se prostou Aos pés Do Senhor O que Que existe Nessa mulher Que ela Passou Por esse Nível De humilhação E ainda Assim Ela me trata Com amor E com honra Pague o preço Em oração Você Tem o poder De mudar A atmosfera Você É a moralidade Dessa nação É você Que vai construir Isso Muito Muito se Perdeu Em nós Mulheres Dos nossos Valores Das nossas Virtudes Me dói o coração Quando uma mulher Olha pra mim E fala assim Carol Eu quero Tanto Aprender a ser Doce Como você Mal ela sabe Que nem sempre Fui assim Mas me dói o coração Porque Eu vejo Que até aquilo Que é Intrínseco Em nós Eu tenho Três meninos E uma menininha Eu olho pra ela Ela é bebê Mas até o jeito Que ela respira É suave É diferente Mas nos Disseram Que a gente Deveria ser Forte Mas uma Força Totalmente Distorcida Uma força Que machuca Uma força Que fere Uma força Que nos Subjuga Por mais Que a gente Acha Que a gente Está em pé De igualdade E é isso Que eu quero Falar pra vocês Hoje Você é única Você não Precisa ser Igual a ninguém Porque você Foi feita E formada Pelas mãos Do Senhor Ainda no Ventre Da sua Mãe O Senhor Já te conhecia Ele já Te chamava Pelo nome Ele já Havia escolhido Cada Uma De vocês Hoje Para Deixa Passar Um filtro Aí dentro De você De tanta Porcaria Que foi sendo Colocada Dentro de nós Sem a gente Nem perceber E começa A arrancar Isso Sabe por que Você é aquela Que foi Criada Pra mudar A atmosfera Eu quero Fazer uma Analogia Aqui Uma Uma Árvore É linda Imagine Uma Árvore Linda Viçosa Muitas Vezes A gente Quer ser A árvore Mas Não é Necessário É Necessário Que vocês Sejam Simplesmente Aquela Folhinha Verde Aquela Bem Pequenininha Sabe Por que Porque aquela Folhinha Verde Quando ela Está Conectada Ao ramo Quando ela Está conectada Ao galho Ela tem O poder De fazer Algo Extraordinário Que se chama Fotossíntese Quem é que Lembra o que É fotossíntese Levanta a mão O Marcos Que é bom Para dar aula De De Ciências Ele me Explicou Ali De Forma Detalhada Mas Eu vou Falar Para Vocês Aquilo Que é Fundamental A Fotossíntese Nada Mais É Do Que Uma Folhinha Pegar O gás Carbônico Que está Na atmosfera Puxar Esse Gás Para Dentro De Si Fazer Uma Transformação Ali Dentro E Liberar Oxigênio Pegar Algo Tóxico Algo Impuro E Transformar Em Algo Puro Leve Que nos Permite Respirar Essas São Vocês Folhinhas Não Não Precisa Querer Ser Grande Coisa Não Precisa Querer Ser A Árvore Grande Queira Ser Só Uma Folhinha Porque Se você For Uma Folhinha Dentro Da Sua Casa Você Tem O Poder De Mudar A Atmosfera E O Ambiente Do Seu Lar Você Tem O Poder De Resgatar Sua Família De Restaurar A Sua Família Você Tem O Poder De Transformar A Próxima Geração E Homens Para Finalizar Basta Um Homem De Verdade Morre Pela Sua Esposa Basta De Ser Grosseiro Com Ela De Ser Estúpido É Melhor Ficar Calado Carol Ela Me Tira Do Sério Sai De Perto Na Hora Que A Raiva Que O Ímpeto Vier Sai De Perto Pra Você Não Fazer Tolice E A A A Amar Essa Mulher Como Bem Mais Precioso Vocês Não Tem Noção Do Que Uma Mulher Ao Seu Lado É Capaz De Construir Com Você Então Hoje Eu Queria Finalizar Orando Pelas Mulheres Mas Não Sou Só Eu Que Vou Orar Eu Quero Finalizar Fazendo Duas Coisas Eu Vou Orar Pelas Mulheres Mas Não Só Eu Os Homens Também Sabe Por Que Tem Perdão Que Precisa Ser Liberado Aqui Hoje O Senhor Quer Curar Muitos Corações E Deixa Eu Te Dizer Algo Não Precisa Achar Que Você Tem Que Sentir Ai Mas Eu Tenho Que Tá Como Ouvido Nossa Eu Tenho Que Tá Como Ouvido Pra Pedir Perdão Ou Eu Tenho Que Tá Como Ouvido Pra Perdoar Assim Como Eu Falei No Come Se Você Está Preparado Pra Passar Pra Um Novo Nível Basta Chega De Viver Essa Vida De Miséria De Um Casamento Miserável De Um Relacionamento Miserável Chega Chega Até Quando Vocês Vão Aceitar Que O Diabo Entre E Destrua O Bem Mais Precioso Que O Senhor Nos Deu Que É A Nossa Casa A Nossa Família Para De Olhar Pra Fora Para De Olhar Pros Outros Olha Pra Dentro Da Sua Casa Essa Mulher Que Está Do Seu Lado É A Mulher Mais Incrível Que Já Existiu Se Ela Não Tem Sido É Culpa Sua Porque Você Em Muitas Situações Tem Sido Frouxo Como Nosso Amigo Clá Duarte Diz Tem Sido Um Banana E Eu Como Mulher Eu Levanto A Minha Voz E Peço Basta Mulher Nenhuma Aguenta Isso Ela Não Tem Que Ser O Homem Da Casa Ela Não Tem Que Trocar Lâmpada Ela Não Tem Que Arrumar Chuveiro Ela Não Tem Nem Que Matar Uma Barata Ela Pode Fazer Isso Tranquilamente Mas Ela Não Precisa Fazer Nada Isso Você Tem A esposa Que Você Merece Mulher Tira Tira Essa Amargura Daí De Dentro Eu Sei Que Você Foi Ferida Eu Sei Que Te Fizeram Tanto Mal Você Você Merecia Nada Dis Mas Feriram Você Machucaram Você Falaram Palavras Pesadas E Isso Trouxe Tanta Amargura Tanta Dor Que Chega O Peito Dói Deixa O Rio Lavar Tudo Isso A Sua Força Não Tá Na Altura Da Sua Voz A Sua Força Não Tá Em Quem Grita Mais Algo A Sua Força Tá Na Doçura No Consolo Na Fortaleza Que Existe Somente Dentro De Você E E foi Isso O Que O Mundo Tentou Arrancar De Você Aquilo Com Qual Você Nasceu Quando Você Era Pequenininha E E suspirava Tão Doce Igual Minha Bela O Senhor Quer Restaurar Isso Hoje No Seu Coração Permita Que Ele Restaure E E E eu Quero Orar Por Vocês Maridos Você Que Está Com A Sua Esposa Do Seu Lado Você Vai Orar Pela Sua Esposa E Você Você Não Vai Pedir Nada Por Ela Nem Agradecer Agora Não Você Só Vai Declarar Quem Ela É Mas Não As Suas Verdades Mas Sim A Verdade Que Um Dia O Pai Dela Quando Estava Formando Ela No Ventre Da Mãe Dela Sussurrava Em seu Ouvido Linda Bela Inteligente Amada Protegida Guardada Forte Corajosa Destemida Essa Somos Nós E Logo Em seguida Eu Quero Dar Oportunidade De Vocês Olharem Nos Olhos Delas E Falarem Isso Nos Olhos Delas Dizer Que Ela É A Joia Mais Preciosa Que Ela É A Mulher Virtuosa E Que Você É Bem Aventurado De Um Dia A Ter Encontrado Porque Os Nossos Olhos Às Vezes Não Conseguem Ver Com Natural Mas Pelos Olhos A Fé Nós Podemos Criar Todas As Realidades Aqui Hoje Amém Fiquem De Pé Marido Abraça E Sua Esposa Você Que Ainda Não Tem Um Marido Você Que Ainda Não Tem Uma Esposa Aprenda Com Tudo Isso Sua Hora Vai Chegar Aprenda Uma Das Formas Da Sabedoria É A Gente Aprender Com A Experiência Dos Outros Para Que A Gente Não Precise Cometer Os Mesmos Erros Nos Use Como Trampolim Para Que Vocês Possam Ainda Mais Longe Fechem Seus Olhos Pai Eu Abençoo Cada Uma Dessas Mulheres Que Estão Nesse Lugar Senhor Elas São As Mais Belas Da Criação Se Algum Dia Isso Se Perdeu No Coração Delas Que O Senhor Restaure Nessa Tarde Sussurra Em seu Ouvido O Quanto Elas São Incríveis Eu Oro Para Que O Senhor Traga Bálsamo Eu Oro Para Que O Senhor Traga Cura Eu Oro Para Que O Senhor Traga Restauração A cada Um Desses Corações Deus Deus Necessário Que Haja Mulheres Fortes Para Que Ongivas Sejam Ativadas E Lançadas E O O Mundo Tentou Destruir Tentou Nos Destruir Tentou Acabar Com A Nossa Mentalidade Aquela Com A Qual O Senhor Nos Escolheu E Nos Fornou Mas Hoje Nós Nos Posicionamos Como Mulheres Fortes E Ousadas Não Pela Força Do Nosso Próprio Braço Mas Pela Dependência E Confiança No Senhor Amém E Ainda Não Acabou Não Maridos Olhem Para Elas Agora Olhem Nos Olhos Dela Não Precisa Ter Pressa Né Pablo Não Precisa Ter Pressa Olhem Nos Olhos Dela E Fale Tudo Aquilo Que Você Sabe Que Você Precisa Não Quer Mas Precisa Falar Tchau Sinto o olhar Para dentro de mim, nada encontrará de bom. Mas o desejo é teu, de ser transformado, preciso dar do teu perdão, dar-me um novo coração. Dá-me um coração em alma ao teu, meu mestre, dá-me um coração em alma ao teu, coração disposto a obedecer. Cumprindo do teu perdão, dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom. Mas o desejo eu tenho, de ser transformado, preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Canta isso, vai! Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer. Cumprir todo o teu querer. Ensina-me. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com o teu perdão. Enche-me com o teu, coração cruzado. os meus caminhos ó Deus dá-me um novo coração e enche-me com teu espírito endireita os meus caminhos ó Deus dá-me um novo coração dá-me um coração igual ao teu meu mestre dá-me um coração igual ao teu coração disposto a obedecer cumprir todo o teu querer dá-me um coração igual ao teu eu quero que você saia daqui com uma tarefa eu quero que você pare por um instante e pense naquilo que você tem feito até hoje que não tem trago crescimento pro seu relacionamento pensa aí rapidinho pensou? agora você vai falar pro seu cônjuge o que que é e você vai sair daqui hoje abandonando isso vocês vão abandonar isso essa é a tarefa o fato de você contar é um compromisso que você faz com ele conta aí pra ele rapidinho e eu queria chamar aqui agora uma mulher que tem desenterrado muitos talentos e que ela me ajudou a desenterrar o meu quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu lancei meu livro há pouco tempo e eu fui uma daquelas que um dia disse eu nunca vou escrever um livro porque eu não me achava capaz eu não me achava capaz e essa mulher com uma habilidade incrível com um coração gigantesco e apaixonada pelo senhor e pelo reino ela me ajudou a desenterrar esse talento eu quero chamar aqui a Elis vem cá Elisângela uma salva de palmas pra Elisângela e a Elisângela eu quero te honrar publicamente olhando nos seus olhos obrigada Elisa por ter investido tempo por ter investido oração por ter investido seu coração em mim nós não temos noção da quantidade de mulheres que aquele livro vai impactar nós não temos noção da quantidade de mulheres que estão descobrindo a sua verdadeira força obrigada por ter me ajudado a desenterrar esse talento eu serei eternamente grata obrigada por me permitir esse privilégio eu amo você você eu serei Obrigado.